Estamos aqui com o secretário municipal de infraestrutura, Murilo Novaes. Secretário, hoje aqui a Cifra também tratando sobre uma temática importante que é a violência contra a mulher. O objetivo é fazer com que essa violência não aconteça, né? Na realidade, nós estamos enfatizando e reforçando o que a Cifra da Mulher faz todo ano. É num período que eu acho até que é um período curto, mas que nós temos que fazer essa conscientização dos nossos funcionários, dos nossos homens, principalmente, para que a gente diminua cada vez mais essa questão da violência contra a mulher. E o que a gente nota é que, embora a gente tenha feito campanha, as mulheres têm feito campanha, essa violência contra a mulher vem acontecendo, infelizmente, contra todas as nossas vontades, contra a vontade do nosso chefe. A gente está participando disso aqui para a gente reforçar e pedir para que isso seja levado para os seus lares, para os seus vizinhos, para os seus bairros, para que essa violência contra a mulher diminua cada vez mais. Ok.